Desculpe o auê Eu não queria magoar você Foi ciúme sim Fiz greve de fome Guerrilhas motins Perdi a cabeça Esqueça Desculpe o auê Eu não queria magoar você Foi ciúme sim Fiz greve de fome Guerrilhas motins Perdi a cabeça Esqueça Da próxima vez eu me mando Que se dane o meu jeito seguro Nosso amor vale tanto Por você vou roubar os anéis de Saturno Desculpe o auê Desculpe o auê Eu não queria magoar você 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 Por você vou roubar os anéis de Saturno Ou 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 Se inscreva no canal Da próxima vez eu me mando Que se dane o meu jeito seguro Nosso amor vale tanto Por você eu vou roubar os anéis de Saturno Desculpe o aoer E aí, gente? Eu sou a Raíssa Abrão Cara, que saudade que eu tava de gravar uma live pra vocês Enfim, gente, voltei Não esquecendo que essa é uma live Já vai ser eu sei falar ainda, né? Que faz tanto tempo que a gente não se encontra por aqui Essa é uma live com realização do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Eu me chamo Raíssa Abrão É um prazer sempre Enorme estar aqui gravando pra vocês Mais uma vez Voltando aqui no Pará Pai D'Égua É... Só curtir, comentar, compartilhar, pedir música Se inscrever no canal É muito importante Maratonar aí todas as lives Que a gente já gravou pra vocês Tem muita coisa boa aí E não se esqueçam, gente Tomem a vacina Quem tomou a segunda Vamos tomar a terceira e a quarta Que também já tá batendo aí na porta Tá bom? É isso Espero muito que vocês gostem Vamos lá que só tá começando Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Dramas do sucesso Mundo particular Solos de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Porque você precisa de um retoque total Vou transformar o seu rascunho em arte final Agora não tem jeito Cê tá numa cilada É cada um por si Você por mim Mas nada Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Uh, eu quero você como eu quero Longe do meu domínio Você faz de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você faz de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Diz pra eu ficar muda Faz cara de mistério Tira essa bermuda Que eu quero você sério Dramas do sucesso Mundo particular Solo de guitarra Não vão me conquistar Uh, eu quero você como eu quero 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 Longe do meu domínio Você faz de mal a pior Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Longe do meu domínio Você faz de mal a pior Vem que eu te ensino Vem que eu te ensino Como ser bem melhor Uh, eu quero você como eu quero 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 Eu fico pensando em nós dois Cada um na sua Perdidos na cidade nua E babuçados de amor Numa noite de verão Ai, que coisa boa A meia luz A sóis à toa Você e eu Somos um Caso sério Ao som de um valero Doze duplas Romântico de Cuba Livre Misto quente Sou doente Sou doente de gente Eu fico pensando em nós dois Cada um na sua Cada um na sua Eu fico pensando em você Ai, que coisa boa Ai, que coisa boa Ai, que coisa boa Ai, que coisa boa Romântico de curva, livre Pesto quente Sonto e cheio de gente Caso sério Ao som de um moleiro Doze dupla Romântico de curva, livre Pesto quente Sonto e cheio de gente É isso aí, gente! Lembrando que essa é uma live com realização Do governo do estado do Pará através da Fundação Cultural do Pará Não se esquecendo de se inscrever aqui no nosso canal É fácil, é só colocar lá no YouTube Pará Pai D'Égua Vai aparecer nosso canal lá Você se inscreve aí, pode comentar, compartilhar, curtir Pedir música, enfim Não se esqueçam também E muito importante De tomar a vacina Quarta dose está batendo aí na nossa porta Vamos lá, gente! Isso é muito importante A pandemia ainda está aí Covid está aí Vamos mandar embora que já chega, né? Tá bom! Vamos lá! Tchau! 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 Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasiais Tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras A gente faz amor Por telepatia No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras Meu bem, você me dá água na boca Vestindo fantasiais Vestindo fantasiais Tirando a roupa Molhada de suor De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras Loucuras A gente faz amor Por telepatia No chão, no mar, na lua No chão, no mar, na lua Na melodia Mania de você De tanto a gente se beijar De tanto imaginar Loucuras 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 Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Nada melhor do que não fazer nada Só pra deitar e rolar com você Com você Nada Nada Nan Tara Oh Uh 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 Dadada Rola 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 Com você Com você Com você Com você Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E no meu caminho o tempo é cada vez menor Preciso te ajudar, por favor me acuda Eu vivo muito só Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo, corrijo num segundo, não posso parar Eu prefiro as curvas da estrada de Santos Onde eu tento me esquecer Um amor que eu tive e vi pelo espelho Na distância se perdeu Mas se o amor que eu perdi eu novamente encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos eu não vou mais passar As curvas se acabam E na estrada de Santos eu não vou mais passar E na estrada de Santos eu não vou mais passar Se você pretende saber quem eu sou Eu posso lhe dizer Entre no meu carro na estrada de Santos E você vai me conhecer Você vai pensar que eu não gosto nem mesmo de mim E que na minha idade Só a velocidade Anda junto a mim Só ando sozinho E no meu caminho O tempo é cada vez menor Preciso de ajuda Por favor me acuda Eu vivo muito só Se acaso numa curva eu me lembro do meu mundo Eu piso mais fundo Corrijo num segundo Não posso parar Eu prefiro as curvas Da estrada de Santos Onde eu tento esquecer Um amor que eu tive E vi pelo espelho Na distância se perder Mas se amor que eu perdi Eu novamente encontrar As curvas se acabam E na estrada de Santos eu não vou mais passar Na rara As curvas se acabam E na estrada de Santos eu não vou mais passar Na rara As curvas se acabam E na estrada de Santos eu não vou mais passar Na rara As curvas se acabam E na estrada de Santos eu não vou mais passar As curvas se acabam E na estrada de Santos eu não vou mais passar Gente, relembrando que isso é Raíssa Abrão ao vivo pra vocês É... Isso é uma live com realização do governo do estado do Pará Através da Fundação Cultural do Pará Não se esquecendo De se inscrever De se inscrever aqui no canal Maratonar as lives que já estão aí Pra vocês assistirem Tem vários artistas Muito legais aí pra vocês Maratonarem o canal Bastante lives Instrumental Artistas de todas as qualidades De todos os gêneros musicais Fiquem à vontade pra maratonar Maratonar, viu gente O entretenimento é todo pra vocês Não se esquecendo de Curtir, compartilhar, comentar Se inscrever no canal Pedir música A gente sempre tá Lendo aí o que vocês estão mandando pra gente Tá certo? Não se esqueçam Se vacinem, por favor O vírus ainda tá aí É muito importante que a gente tome todas as vacinas E é isso A quarta dose tá aí já batendo na porta Quem puder tomar Vamos lá Tá certo? Não paga nada, hein? Vamos lá Quando você me vê Eu vejo acender Outra vez aquela chama Então Pra que se esconder Você deve saber O quanto me ama Que distância vai guardar Nossa saudade Que lugar vou te encontrar de novo Fazer sinais De fogo Pra você me ver Quando eu te ver Quando eu te vi E te conheci Não quis acreditar na solidão E nem demais em nós dois Pra não enganar Eu me arrumar Eu me arrumo Eu me enfeito Eu me enfeito Eu me enfeito Eu interrogo o meu espelho Espelho que eu me olho Pra você me enfeito Pra você me ver Eu me enfeito Você não olha cara na cara Fica mesmo Se passa, não passa O que falta é coragem Foi A tarde em mim Na água na barra Eu te procurando Pela lava Nós perdemos a viagem Quando você me vê Eu vejo acender Outra vez aquela chama Eu vejo acender Eu vejo acender Até aodar Eu vejo acender Eu vejo acender Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Tô sempre na minha Não posso, não posso, não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Cabelo enrolado Todos querem imitar Tô maratidados Também querem enrolar Cê ri da minha roupa Ri da minha roupa Cê ri do meu cabelo Cê ri da minha pele Cê ri do meu sorriso A verdade é que você, todo brasileiro Tem sangue crioulo Cê ri do meu cabelo duro Os meus olhos coloridos Me fazem refletir Que eu tô sempre na minha Não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Todos querem imitar Tão paratinados Também querem enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você Todo brasileiro Tem sangue, Criolo Tem cabelo duro Sarará, Criolo Sarará, Criolo Sarará, Criolo Sarará, Criolo Sarará, Criolo Tarará, Criolo Sarará, Criolo Música Saraná crioulo Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti E saber o que é bom, o que é ruim É melhor pensar depressa e escolher antes do fim Daqui pra frente, tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gentil Teu orgulho não vale nada, nada Se você pensar que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber pra ficar comigo Vai ter que mudar Você tem a vida inteira pra viver E saber o que é bom, o que é ruim É melhor pensar depressa e escolher antes do fim Daqui pra frente, tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gentil Teu orgulho não vale nada Você não sabe Nem nunca procurou saber Que quando a gente ama é pra valer O bom é ser feliz e mais nada Nada, nada O que é bom, o que é bom, o que é bom Não vale nada 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 Se inscrevam aqui no canal Só botar lá no YouTube Facinho Parapai d'égua Se inscreve, comenta, compartilha, pede música A gente tá sempre lá olhando Também segue a gente nas redes sociais Arroba Parapai d'égua Tanto no Instagram quanto no Facebook Vamos lá Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você gostar Eu te amo Ah Eu te quero bem Vou pedir pra você gostar Vou pedir pra você ficar Eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana Fiquei esperando Pra te ver sorriso Pra te ver cantando Quanto a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar Quero amar Quero amar Quero amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero É o que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Espero para ver se você vem Não te troco nessa vida por ninguém Te amo Eu te quero bem Acontece que na vida a gente tem Ser feliz Ser feliz E ser amada Por alguém Que eu te amo Eu te adoro Meu amor A semana inteira Fiquei esperando Fiquei esperando Pra te ver sorriso Te ver cantando Quando a gente ama Não pensa em dinheiro Só se quer amar Se quer amar De jeito maneira Não quero dinheiro Quero amor sincero É o que eu espero É o que eu espero Grito ao mundo inteiro Não quero dinheiro Eu só quero amar Eu te amo 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 Ah tá Faz muito tempo que eu não faço Eu não faço Estou subida É gente Essa saideira Espero muito que vocês tenham gostado Eu sou a Raíssa Abraão Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal Parapai d'égua Comentar Curtir Compartilhar E é isso aí Não se esqueçam Principal Tomem a vacina Por favor Vamos lá pra saideira Muito obrigada Vamos lá Arraste o sofá aí Mete bronca na tua sala Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que feriu por dentro Natural que seja assim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risadas Assim caminha a humanidade Com passos de formiga e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Apenas não te quero mais Ainda vai levar um tempo Pra fechar o que feriu por dentro Natural que seja assim Tanto pra você Tanto pra você quanto pra mim Tanto pra você quanto pra mim Tanto pra você quanto pra mim Ainda leva uma cara Pra gente poder dar risadas Assim caminha a humanidade Com passos de formiga e sem vontade Com passos de formiga e sem vontade Não vou dizer que foi ruim Também não foi tão bom assim Também não foi tão bom assim Não imagine que te quero mal Apenas não te quero mais Não te quero mais Não mais Nunca mais Não te quero mais Não, 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 não Não mais Nunca mais Nunca mais É isso aí, gente! Muito obrigada! Um beijo! Tchau! Tchau!